Uma noite dedicada a cidadania e igualdade social. O prêmio Patrícia Asciola, em homenagem a magistrada morta há quatro anos, prestigiou trabalhos em diversas áreas. Essa cerimônia aconteceu no Teatro Municipal do Rio. Adriana Rezende. A cerimônia foi aberta com apresentação de balé da maior escola de dança do país. Em seguida, foi a vez do coral da Fundação Xuxa Meneghel subir ao palco do Teatro Municipal do Rio. Vindo uma covela, tanto navegando, é como o céu e o mar, um beijo azul. Por um minuto, a festa deu lugar ao silêncio. Era uma homenagem às vítimas de duas grandes recentes tragédias, Paris e Mariana. Autoridades, entre elas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, prestigiaram a entrega do prêmio Patrícia Asciola, promovido pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Para a gente é muito significativo que o prêmio tenha ganhado essa dimensão. Neste ano, a premiação alcançou um recorde de inscritos. Foram mais de 350 participantes das cinco regiões do país que enviaram trabalhos, defendendo uma sociedade mais justa e igualitária. O grande vencedor da noite foi um projeto social que vem transformando a realidade de crianças da Baixada Fluminense. A ONG Mundo Novo de Cultura Viva leva oportunidades de educação e cultura a menores em situação de risco da comunidade da Chatuba e Mesquita. É uma forma de mostrar que nós temos alternativas, nós temos através de medidas pacíficas e na valorização dos direitos humanos nós temos um caminho a percorrer para superar esse problema da violência e da criminalidade. Com a apresentação da atriz Lucinha Lins e do ator Jorge Pontual, o prêmio foi entregue em três categorias, redações jornalísticas, trabalhos acadêmicos e práticas humanísticas. Infelizmente no Brasil muitos temas como esse, direitos humanos, são muito utilizados no discurso, mas pouco efetivados. E essa iniciativa efetiza, concretiza uma ação concreta em favor dos direitos humanos. Isso é muito bacana. Mais uma vez a Rede Record foi escolhida a emissora oficial do evento. A cidadania, a justiça, a justiça social, são elementos importantes para a construção de uma sociedade justa, coerente, de um país melhor. E a gente apoia, sim, nosso pensamento é poder fazer o Brasil ser um país melhor. Para fechar a noite, clássicos de Noel Rosa, na voz de Martinari. E levando o nome dessa mulher guerreira, batalhadora, e que morreu de uma forma completamente covarde, na covardia. Mas mesmo assim, o nome dela está aí, honrando todo o trabalho que ela realizou em vida.